É, rapaziada, a Pain chega no sábado, chuta a crise pra longe e no domingo ela volta pra assombrar o torcedor. O Penzete tá com o coração apertado porque, mais uma vez, o Dinkedo faz uma partida brilhante no sábado. Ontem foi bem de Victor, hoje o time perde. Skit, tá difícil sair dessa situação, cara? Pô, tava difícil e esse jogo começou bem, né? Começou diferente, começou com uma Pain indo pra cima, o Carioca rotacionando, fazendo gank, tirando flash. E daí parou, sumiu, desapareceu porque a Liberty aí começou a reagir. Parece até golfinho, né? Sobe, faz uma graça e vai embora, né? Parece golfinho, aí fica complicado, né? É, mas quem tá fazendo uma graça nesse CBLOL é a Liberty com escolhas, assim, tranquilas deles. O Aces até agora, quatro partidas de vai, quatro vitórias, algo que podemos dizer que acho que nunca vi acontecer, e acho que nunca verei acontecer, porque essa campeã no Brasil é problemática demais, mas ele consegue fazer dar certo. E a gente começa, então, pelo Draft Skit, porque umas escolhas, assim, tranquilas pro lado deles. O Lucianami conseguiram aplicar muito bem, pegaram um campeão de mobilidade com bastante dano, azir, tudo mais. E o jogo ficava meio morno, poucas sabates no final das contas, mas aí a Liberty conquistando dragões, conquistou alma, conquistou barum e aos pouquinhos partiu pra vitória. Esse Xanti Blind, cada vez eu gosto menos dele aparecendo, porque toda vez que ele aparece, ele não consegue fazer grandes coisas. Tudo bem, o Wiser fez um bom jogo ontem, mas, pô, o Kiari agora pegou um NAR safe, né, professor? Ele fez o seu jogo rodar sem problema nenhum. Ah, mas eu gosto do Xanti, eu acho que ele é um campeão interessante, eu gosto desse Blind, mas eu vejo que falta muito o Wiser rodar esse mapa, eu não vejo ele sendo uma pessoa muito participativa. Até mesmo nesse jogo, ele deu um teleporte que acaba comprometendo muito tempo de mapa dele, em como ele poderia usar com efetividade, e tava até muito difícil pra poder encaixar as ultimates do Carioca, a entrada do flanco dessa Akali, que também é uma campeãzinha que tá muito bacana. Agora uma dúvida, professor, uma dúvida rapidinho. Sobre Lucianami e Zer e Lulu, foi execução ali no final das contas, a Zer e Lulu estavam indo bem, mas teve um dive ali no bot que acho que complicou as coisas um pouco demais, não? É, ali, naquele momento, aquele dive, faltou muito essa execução, faltou... Poxa, vamos startar no timing certo. Faltou foco também. É, faltou foco, mas, por exemplo, o Carioca começou a tancar e saiu do agro, o Bevoi pegou o agro, e o Bevoi, em vez de começar a andar pra frente, foi tentar dar um W, então a situação ficou um pouco complicada quando a execução já tá meio torta, eu acho que quando o time não tá conjunto, a execução fica meio bala, não fica... É, fica meio murcha. Cara, foi tudo estranho, porque assim, daí o Carioca gastou tudo na Nami, tirou 60% da vida dela, daí todo mundo virou no Lucian, tirou 60% da vida dele, mas daí ninguém focou em matar nenhum dos dois. Ninguém matava, ninguém morria. No tempo do Lucian voltar, reiniciar, e depois daquele ponto, a Pain sumiu. Pra mim, você disse tudo. Aquele dive você executava em dois tempos, pegava um abate, saía e voltava. Mas enquanto vocês estão falando, vamos conversando um pouquinho sobre a jogada que a gente separou, porque o jogo, realmente, foram poucos abates, mas aos 30 minutos e 40, a Pain propôs uma coisinha. A Pain tentou fazer um engage, só que aí no final das contas... Ih, você entrou aí, rapaziada, entrou uma jogada que não é desse jogo não, hein, produção? Dá uma olhadinha aí que acho que entrou uma jogada que é do jogo de ontem, essa daí, que era do jogo de hoje, desse jogo que acabou de acontecer, minha rapaziada, que foi o engage ali que o Carioca acabou dando, também era um NAR puxando na bot lane, e aí veio um teleporte por trás, chegou todo o time da Pain tentando comprar uma luta, tentando comprar uma jogada, professor, mas a sequência não foi muito boa, né? Acabou que a Liberty estava em posições melhores de luta. Pois é, a equipe da Liberty sabia que eles só precisavam, realmente, quem tentava assassinar a backline, todos os carregadores, tanto o Azir quanto o Lúcia, eles só precisavam tornar o foco ali e era muito mais fácil de executar. Por isso que é difícil você executar essas composições que tem a Kali, a gente está vendo aqui nesse momento como foi quando o piloto tomou esse engage, mas ele saiu muito bem. E o Ace salvou ele também. É, então, a gente está vendo aqui que o Ace conseguiu locar ele e o piloto estava tranquilo. Nesse ponto, a equipe da Pain não tinha mais recursos para dar essa iniciação e continuar lutando. Isso foi o que eu gostei muito do jogo da Liberty como um todo, o foco deles em alvo durante as lutas. Sempre parecia que eles tinham um alvo ali para travar, e o piloto foi 99% do jogo, muito inteligente, e falou assim, Jinkedo, meu ult é para você, meu lindo. Se você vai entrar, eu vou ultar. Se você não vai entrar, não tem por que eu ultar, eu estou aqui esperando, vem cá. É, essa luta acabou estendendo bastante nesse kit. A luta começou nisso, aí depois o time da Liberty partiu ali para um barão, o time da Pain ainda tentou lutar, e o jogo estava muito confuso ainda assim, só que no final das contas tinha bastante DPS, a Pain teve que bater em retirada, o Wiser não tinha flash para sair dessa situação, e todo o engage acabou sendo bem, bem, bem delicado. E tem mais uma jogada que selou realmente a partir dali dos 38 minutos. A Liberty tem essa tendência de só ganhar jogo longo pra caramba, mas... De virar de longo, né? Mais uma vitória, né, Skit? Mais uma vitória. Então vamos ver essa nossa última jogadinha, como é que foi feita. A Liberty conseguiu essa vitória, mas foi uma vitória bem suada. Ah, essa última team fight. Essa foi a luta em que o B-Boy pensou que ia ser o ruler, virou o tactical, né? Isso dali foi quase... Mas eu vejo aqui, na minha opinião... Era necessidade ele fazer isso? Ele tinha que... Eu acho que ele não precisava, mas eles poderiam tanto ir para o barão, tentar iniciar esse barão e começar uma luta. A gente está vendo como tudo desencadeou aqui, a equipe da Liberty vai sair na frente. Isso abre um espaço, porque teve todo esse over rolando aqui e vai criar espaço para o B-Boy ir para cima e conseguir esse primeiro abate. Só que, para mim, o grande erro é a equipe da PEN fazer duas coisas ao mesmo tempo. Repara no vídeo como o B-Boy vai para frente, enquanto o resto da equipe está movimentando o barão. Eles estão tentando... Em vez de ajudar o seu carry, tem uma desconexão aqui em que os jogadores querem fazer. De tentar focar 100%. Porque uma coisa que a Liberty fez muito bem é que pareceu o touro vendo vermelho, né? Achou um alvo, vai. O Ace exultou, tudo para cima dele. Enquanto a PEN, nesse finalzinho, foi justamente isso, né? Foi um pouco para o barão, um pouco para a luta, faltou um pouco, talvez, desse foco. É isso daí, Skit, rapaziada. Estamos aqui agora vendo nossos números da partida, nossa análise da partida, que foi um jogo onde a PEN realmente começou um pouco melhor, abriu uma pequena vantagemzinha de ouro até os 10 minutos, mas dali para frente a Liberty voltou para o jogo. O Lucian a gente viu dando quase 40 mil de dano, quatro dragões em sequência para a Liberty garantindo. Essa é uma das nuvens que, obviamente, não é das melhores, mas também não é de se jogar fora, né, professor? É, eu vejo que a proteção para a slow, a resistência a slow é uma coisa interessante, né? Não é a uau, é a coisa maravilhosa, mas uma coisa que me chama a atenção nesse gráfico é que como os carregadores estavam sendo muito bem protegidos, a gente vê a discrepância de dano. Tudo bem que a composição da PEN era um pouquinho mais focada para pegar a backline, mas ainda assim foi muito bem jogada. É, rapaziada. Até agora sim estamos aqui recebendo nossos convidados do EDN. Um deles deve estar um pouco mais feliz, um deles está um pouquinho mais pegado na situação, mas é isso, primeira coisa, qual que é o segredo da tua vai? Porque a tua vaizinha é a única que consegue ganhar aqui, meu querido. Segredo? Tem segredo? Acho que é como a gente luta só. Não tem muito segredo não, eu em si como champion, mas como a gente sabe lutar, como a Lox ensinou a gente, acho que é mais isso, é o caderninho do Coach Alox. E o caderninho do Coach Alox também diz um pouquinho sobre, perde um pouquinho o early, volta, dá comeback, como é que é? Não, não diz sobre isso não, ali a gente revelou um pouco, a Pain soube punir bem o nosso setup de heel, acredito que a gente é o time que controla muito bem o heel both side, acabou que a Pain também é um ótimo time que controla isso, fomos punidos aí porque acabamos sendo pegos de surpresa aí. E Dinkas, cara, o time está meio instável ainda, ontem vocês conseguiram uma vitória, hoje acabou saindo, né, escapando dessa vitória do time de vocês, semana passada foi a mesma coisa, como é que está sendo, cara, ser a parte agora do time da Pain? Cara, eu acho que a gente está melhorando, a gente está tendo pontos fortes no jogo, no começo a gente não estava tendo ponto nenhum, agora a gente pelo menos está tendo um early game bom, a gente normalmente está saindo na frente no early game, então eu acho que é um ponto que a gente pode explorar melhor, consequentemente a gente está tendo um mid game meio pior do que a gente normalmente tem, mas a gente está bem focado em continuar evoluindo, a gente está bem confiante ainda no nosso desempenho, a gente acha que daqui para frente a gente vai conseguir vir bem mais forte ainda. Acho que hoje, tipo, foi muito mais individual de um ou outro, tipo, eu joguei bem mal as fights, eu acho que isso pesou bastante, no final a gente ainda tinha uma chance, a gente acabou entregando, então, enfim, acho que foi mais individual novamente, que pecou na gente. Mas, ô, esses, cara, a equipe da Liberty tem feito esses early games que, assim, são muito bons, mas às vezes tem algumas decisões ali que acabam se embolando, você vê que isso é um pouco da equipe ser nova, está se acertando, porque esse jogo, assim, as fights foram muito certinhas, para vocês, vocês sabiam direitinho o que vocês queriam fazer, qual que é a diferença do jogo em que isso acaba se perdendo para esse, por exemplo, que vocês estavam com algo em mente? Acredito que tem um pouco de mérito, sim, mas eu acho que parte muito do que o Dinkero falou também, acho que a Pain jogou muito um outside, eles estavam o tempo todo jogando front-to-front contra a gente, era exatamente o que a gente queria, na minha opinião, o Dinkero tinha sempre que estar flanco, mas as fights que a gente ganhou, ele estava sempre pela frente, assim, na maioria dos casos, ou eles gastavam muita coisa no piloto, sem follow-up, e acabou que eles meio que jogaram o nosso jogo, acho que foi o fator que a gente virar a maioria das teamfights, até mesmo virar o jogo, acho que a gente está muito mais ciente de como lutar do que a Pain, e acabou que isso acabou afetando muito o decorrer do jogo. É isso aí, rapaziada, e você que está em casa, pode mandar a sua pergunta aqui, tanto para o Aces, quanto para o Dinkero, utilizando aí a nossa hashtag CBLON, então, durante o dia aí, vai mandando sua pergunta, quer esclarecer algum ponto, quer saber como que está o time, manda sua perguntinha para a gente, utilizando a hashtag, e aí, César, agora eu quero saber de você, que estava dentro de jogo, a gente está faltando aqui o nosso destaque da partida, você olhando, alguém brilhou um pouco mais para tu, cara? Cara, eu acho que... eu já sei que é do Júlieira, mas se fosse para dar para alguém, eu acho que eu daria para o Kiari. Kiari? É, deitendo a visão dentro de jogo, ele jogou muito bem as sites, que ele tinha que jogar, ele deu muita informação importante, e ele jogou muito bem quando a gente tinha TP de vantagem também, então, eu acredito que o Júlieira jogou muito bem antes de fights, o piloto acabou que deu uma fraquejada, uma fight, outra, acabou meio que prejudicando um pouco o decorrer das fights, mas eu acho que eu daria para o Kiari esse jogo. E para você, Dinkas? E para você, Dinkas, dentro de jogo, achou alguém um pouco mais chato, em especial? Cara, eu acho que eles jogaram muito bem, mais em conjunto, assim, as fights, acho que eles jogaram bem, mas, não sei se teve alguém mais em especial, mais chato, eu senti que o Kiari teve um impacto bom no jogo também, dentro de jogo, a gente sente, né, quando a site está ruim, alguma coisa do tipo, acho que era um pouco da matchup também, ele meio que tinha esse direito, mas eu acho que eu daria para o Júlieira mesmo, acho que ele jogou bem, acho que ele criou bastante, criou umas vantagens nas fights, ele criou bastante dano, então, acho que seria justo se fosse para ele. Está vendo, professor? Ninguém lembra de vocês, pois é. Professor lutou, professor foi firme, pediu para ser MVP, para o suporte, e a gente mandou MVP, então, para o cavalo, mas aqui os pro players, professor, não lembraram da sua função não. nem um pouco. É porque, na realidade, a gente estava olhando muito a execução também, como o mapa estava sendo rodado, eu acho que momentos muito X, que ele precisava estar presente, como foi no dive do bot, em algumas sequências de dragão também, acho que foi um ponto que a gente achou muito crucial, mas é interessante também, como o Kiara estava jogando na side lane, e de fato, ele tinha pressão intermitente, mas também, muito pelo que o Jinkedo falou, é uma pressão por conta da matchup. Mas até nessa última luta, que a gente viu agora há pouco, você tem o cavalo que pegou a bolha, no Jinkedo, que foi focado, e depois virou com a onda, parando o time inteiro da Pain, para não conseguir dar follow-up. E pegando o B-Boy depois. Pegando o B-Boy depois, no final também com a bolha, com 100% de participação de abate, ele estava literalmente, todo lance ali, o cavalo fez um excelente jogo, tem feito, excelente jogo. Não rola não, é isso, um elogiozinho para o cavalo, olhando bem, teve um dive no bot, que ele mandou bem também. O dive bot foi... Eu fiquei com o pé atrás, porque para mim, o Luciano, tem uma lane que fez muito delicada no começo, e eu acho que eles trollaram muito nessa parte, acho que aquela primeira, o game do Carioca ali, era algo óbvio, algo que a gente já tinha... Ele tinha aparecido antes, já tinha aparecido, então assim, ele não pode acontecer, porque ele muda muito a lane, que já era um pouco difícil, e fica mais difícil ainda, então eles estavam jogando um pouco mais na frente, assim, então, por isso que eu fui mais na doloquia área, mas eles 100% de participação aí, pesa muito também, então, acho que é justo viver pro que área. E Dinkas, cara, falando agora, aquela sincerona assim, em relação ao time da Pen, a gente está vendo realmente que o time está melhorando, o time está conseguindo performar muito bem, mas a questão que agora é um shotcalling, é talvez uma comp mais fácil de executar, entender um pouco mais o meta, agora o patch vai mudar também, entrar um pouco mais nos tanques, quem sabe o suporte, acho que isso favorece o damage, dá aquele panorama geral, cara, o que está acontecendo? Cara, eu ainda sinto que o ponto principal é muito do que a gente já tinha falado mesmo, que a gente ainda está pecando individualmente em alguns momentos, e isso está afetando muito o nosso coletivo, então, como a gente está decidindo mal, as nossas decisões individuais estão sendo ruins, e isso dificulta muito do time conseguir jogar bem em conjunto, então, eu acho que até, eu mantenho nesse foco, acho que esse ainda está sendo o nosso maior problema, talvez seja mais no stage do que em treinos, talvez a gente esteja dificultando mais o nosso jogo com as nossas decisões em stage, sinto que a gente não está conseguindo performar tão bem, às vezes, mecanicamente, mas principalmente o meu ponto é, mais decisão individual em si do que dedo, do que dedo mesmo. Se todo mundo jogar melhor, então, eu acredito que se todo mundo jogar melhor individualmente, o jogo vai melhorar tipo 50%, pelo menos, vai facilitar muito a nossa tomada de decisão em conjunto, e consequentemente vai melhorar também, não acho que a gente precisa de um shot call, a gente precisa de alguém que fale mais, não acho que é isso o ponto. É interessante, Dinkedo, você falou muito dessa questão de você encontrar esses momentos para manter essa consistência mesmo, de você ter essa questão de estar performando constantemente, mas, na sua visão, o que faltaria para chegar nesse foco que vocês precisam tanto para conseguir esse 2-0, sabe? De ter um bom sábado, e no domingo dar aquela fraquejadinha, mas, a gente vê que vocês conseguem fazer bons jogos também, a gente vê que são jogos que, as vitórias que vocês vieram foram de jogos bem positivos, por parte da equipe da PEN, mas eu queria saber, na sua visão, o que poderia ser feito para que esse foco seja para os dois dias, e não um dia sim, um dia não. Olha, eu acho que esse jogo em específico, a gente tinha tudo para atropelar ele em algum momento, ali depois do Drake, eu sinto que o jogo meio que tinha acabado, só que eu acho que a gente relaxou, e a gente, como eu disse, tomou algumas decisões que não faziam muito sentido durante o jogo, até de macro em alguns momentos, principalmente no tempo do segundo Herald ali, mas o que eu sinto é, mais a gente ter mais calma realmente, entrar no jogo mais, mais leve, eu sinto que o nosso jogo está muito engessado, a gente está muito, meio que se pressionando demais, para não perder, para não fazer, alguma jogada ruim, e aí está pesando muito o jogo, o jogo não está fluido, não está um bagulho mais liso, então eu sinto que esse que é o nosso maior problema, é quando a gente conseguir arrumar isso, consequentemente o nosso individual vai melhorar, que eu acho que está sendo o nosso maior problema, e o time vai conseguir render melhor, então eu acredito que a gente está no caminho certo, eu sinto que a gente está melhor realmente, tipo o jogo de hoje, a gente tinha tudo para vencer em algum momento, então eu fico feliz de ver que a gente realmente teve desempenho, teve um jogo, e não alguns jogos que a gente perdeu esse split, que a gente nem entrou para jogar. É, acho que o comecinho realmente do time da Pain, estava um pouco devagar demais, mas aos pouquinhos o time com certeza vai voltando, vocês já passaram por uma situação muito parecida assim, ano passado, então tem muita coisa que o time da Pain pode se arrumar, mas um time que está redondinho, o time está bom, o time está bom demais, é a gigantesca, é a lozuda, porque cara, final de semana que enfrentaram Kabum, enfrentaram Laude, eles amassaram, mas especialmente esse jogo ontem da Kabum, foi um jogo que eu acho que, em poucas decisões individuais, eles conseguiram uma vitória, sei lá, o Nárbio dá um quebra-cascos, já facilitou demais o jogo deles. É, conseguiu pressionar bastante a side, assim, ganhou um lado do mapa para eles, mas, eu gostei bastante também de estratégia simples, que eles utilizaram, né, mal caidinha ali na rota inferior, foi um, dois, três, até brinquei dentro do jogo, que era filme repetido, era a mesma coisa, mesmo episódio passando de novo, foi três dive igual, que eles conseguiram muita vantagem, então, foi um joguinho ali, que eles conseguiram criar muito, o, é bom para a Loz, né, ver, acho que o Ririt ganhando mais dessa, nessa liberdade, conseguindo criar mais, é um time que, eu até comentei com o Ranger hoje, eu sinto que o teto ainda está longe, dá para melhorar muito desse time ainda, e eles já estão bem fortes, cara. E para vocês, você acha que esse teto está longe ainda para o time da Loz, você vendo de fora, assim, não sei se vocês treinam com eles também, obviamente, mas, é um time que parece que está muito confortável no meta, e está conseguindo jogar de diversas formas, é isso? Eu acho que os times estão no todo da tabela agora, acho que tirando um pouco a Red, estão muito bem cientes de como jogar o meta, particularmente a Loz e a Kabum, acho que a Red ainda está se encontrando, acho que a Red, tipo assim, essa semana deles não foi bom, na minha opinião, então, eu diria aí que os dois melhores times, totalmente a Loz e a Kabum, acho que é isso que difere, e eles, eu concordo, assim, o teto deles está muito longe ainda, principalmente na bot lane, os caras estão jogando muito bem ainda, mas, tipo, tem muito a aprender, acho que é mais conectar, tipo, em como esnobalar mais ainda a vantagem que eles pegam, entendeu, no começo, que o método de hoje é muito basicamente, tipo, em como disputar a pressão do bot, pegar Drake e esnobalar, e é isso. É isso aí, e, o Dinka, você gostou desse Swain, mano? Você gostou daquele Swain ali, contra a Jim, contra a Heimer, Mal-Kai, visão de mid laner, eu não gostei muito não, velho. Cara, eu acho que a ideia do Swain era, era mais pelo pick do Jim, e, teoricamente, o Jim não tem muito dano, então, o Swain acaba ficando meio imortal, só que não foi muito bem o que aconteceu, até porque ele saiu atrás do early game também, e o Jace pegou até uma kill, se eu não me engano, na lane, né, então, tipo, ele consegue abrir bastante vantagem, consegue ganhar um V1, consegue ganhar lane, e o Jace consegue pegar spike mais cedo também, o que faz com que o Swain não fique tão imortal quanto ele deveria, então, acho que a ideia deles era mais isso, eles tinham Karma também, se eu não me engano, tinha Karma top, a Karma top deixava o Swain ainda mais resistente, então, acho que era essa mais a ideia da comp, só que eles não podiam, não podiam sair atrás do jeito que eles saíram, então, acho que foi o principal ponto do Swain não ter sido tão legal. Pô, então, mano, o Ranger hoje bagunçou, hein, velho, o menino tá bom, hein, velho, fazia tempo que a gente não via ele rendendo assim, né, o Rangerzão tá no auge, fazia tempo, mano, fazia tempo, ele tinha um splitzão assim, que ele tava, ele teve bons splits também depois, né, que ele foi campeão e tal, mas, fazia tempo que a gente não via ele realmente confiante do jeito que ele tá, eu sinto que ele tá num momento muito bom. Tu esperava o jogo de hoje contra a Laude? Daquele jeito? Porque foi uma massa o Dinkas, acho que assim, com A maiúsculo, viu, mano? Cara, sinceramente, eu sinto que a Lua sim é melhor do que a Laude no momento, eu esperava que eles fossem ganhar, se a gente fosse que falasse, eu falaria que a Lua sairia vitoriosa, mas, é aquilo, né, mano, a Laude também é um time muito forte, você tem que sempre estar de olho no que eles podem fazer, eles se surpreendem bastante, eles podem se recuperar a qualquer momento, então, a gente viu isso no split passado também, então, a Laude é um time bem forte, não dá pra você falar que a Lua ia amassar, mas eu sentia que a Lua era favorita assim. E aí, se fizer essa jogada aqui, a gente viu até o Randy falando na entrevista, que, pô, a Vai, não era um tempo dela estar aqui agora, você acha que foi uma leitura ali do robô, em ter avisado que, pô, a situação aqui tá azedando, eu vou tomar um dive, eles conseguiram ler isso bem, mas erraram na execução, dá a tua opinião como de Angler nesse sentido, assim. Eu acho que aí o jogo tá um pouco meio esquisito, Acho que o draft também... Que sentido? Todo? 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 Ajudou muito. É que eu não tenho o jogo aqui, porque eu não lembro exatamente como tava o jogo, entendeu? Esse era o início, era um jogo even, era um jogo even, 3 minutos de jogo, nível 3, nível 3 não, mas próximo. Ah, eu acho que ele só partiu... 5, 6, né? Tipo assim, na minha opinião, o Maokai é um champion que, ele não é pra ser tão forte no game, ele é muito forte, e enquanto a partida vai é um boneco que ela é muito fraca no early game, então, eu acho que o Croc tem uma ideia diferente, uma grande atividade, eu acho que é um dos pontos fortes do Croc também, que fez ele ganhar a speed passada, então, acabou que eu acho que, pô, de certa maneira eu concordo com o Ranger, não é do... certo o cara tá lá, mas pô, se é um teaser, não tem como saber, não tem como falar o que tava rolando certo. Mas no fim das contas, o Outplay foi o que pesou, né? Foi o passinho pular do Ranger, saiu do Q do Croc, daí acabou virando o lance e desandou. E acho que isso que é interessante da Lousa, eles pegaram essa oportunidade e andaram pra frente, no entanto, da Laude que eu vejo, é um pouquinho do que o Jinke tava falando, talvez, da Pendy, dessas decisões individuais que acabam pesando. Então, naquele lance, se ele recua, vaza, pô, segurei o top, defendi, posso jogar pro próximo lance. Eu acho que com uma certa dúvida também, é pra Lucian Nami ganhar assim, professor, de Catelyn e Karma? Porque olhando assim, só a early game, eu achei estranho a performance. Pra mim, eu vejo Karma como uma das campeãs mais fortes do meta, porque ela habilita a maior parte dos bonecos do bot jogar, e ela aplica muito essa pressão, então eu vejo que... Mas é muito necessário, assim, você pode ganhar ou perder sua lane em dois Qs que a Karma vai dar, porque o primeiro RQ dela é de grande importância, pra poder pegar pressão na rota também, pra poder culinar. Eu vejo que, é, tavam falando que o Root tava encaixando muito bem com o Cels, mas a gente tá vendo que com o tempo passar, parece que essa sinergia não encaixa, essa confiança não entra muito, a gente vê que as matchups que eles poderiam ganhar, eles não pressionam, as matchups que eles perderem, assim, de leve, eles perdem muito mais do que deveriam. Aí a gente viu que o Cels fez um bom jogo de Ash no sábado, pô, ele mandou muito bem contra a equipe da NTZ, mas eu vejo que contra bot lentes que estão um pouco mais estáveis, um pouco mais consolidadas, eles estão sofrendo mais do que deveriam, e estão aproveitando muito menos. E é um ponto que o Titã falou, já comentou uma vez, que ele tem, às vezes, dicas com o Gumayusi, da T1, e eu vejo que você ter conhecimento muito minucioso de como jogar essas matchups faz toda a diferença. No meta, que bot lane é o grande momento, é onde vai impactar o mapa todo. Vamos chegar no consenso aqui, um acordo geral, vamos banir o Lucian do Netuno? Porque, assim, todo jogo ele acaba com a partida, se é do Lucian Nami para los grandes... Ele é o melhor jogador para vocês, vocês acham, por enquanto, no CBLOL? Porque ontem, é, a gente tem quase final do primeiro turno já, a gente tem o Aed que está se destacando, tem o Titã também, que, pô, até pouco tempo aqui, começo do dia, o cara estava com o maior cadeado de todos, hoje ele morreu um pouquinho mais, e aí tem o time da Luz inteiro que está voando baixo, e o Netuno, especialmente, está indo bem demais. Para tu ex, quem que é o melhor agora nessas oito rodadas? O melhor jogador? É, cara, eu concordo com o Netuno, mas eu queria dar um mérito para o Scary também, acho que ele está... O Scary? Ele está jogando muito. O cara é novo, chegou do nada, assim, mas deixa a parte, ele não era tão bom assim no Academy, porque eu acho que o time dele era um pouco fraco também, mas, assim, o cara está jogando muito bem, comparado a mim e ao Gucci, por exemplo, que veio do Academy também. E para tu, Dinkas, tu tem alguma visão? Porque eu estou gostando muito do Netuno e também do Aegis, mas eu acho que o Aegis, em alguns jogos ali, eu acho que ele está precisando micrar demais o Avenger e o Boal, tem essa sensação, vem do mais culto também, eu tenho um pouco dessa impressão. Cara, eu acho que o Netuno sim, mano, está um pouco à frente, se fosse falar só desse primeiro turno, ele é um jogador que se destacou mais, se for ver só a stage, só realmente o que rolou, eu falaria que ele foi o melhor jogador sim. Não sei, a gente que tem a impressão mais de como o time roda, de treino, etc, talvez é mais difícil de falar, tá ligado? Porque a gente vê que o time da Luz tem ótimos jogadores, a gente sabe que talvez uma peça, se não fosse uma peça, talvez o time não rodaria tão bem. Então é difícil de dizer, mas eu acho que o Netuno merece, mano, jogou muito esse primeiro round. É, às vezes um jogador dá uma cobertura, Skit, consegue suprir uma comunicação, consegue setar um pouco mais um early game, pra vocês dois também da bancada, quem que está sendo o melhor a tentar um destaque? Cara, em destaque, como o Diquedo falou, de palco, né, chamando atenção, acho que o cara é o Netuno, do que ele, tudo que ele fez, de talvez expectativa versus realidade também, algo muito legal, né, o pessoal tinha um medo, antes de começar o split, dessa rota inferior da Luz, olhava pro topside e falava, timaço, o botside, hum, não sei, e depois do tempo foi mudando isso, a página, mas a gente sabe que nesse time também, o Ranger é a voz ativa total ali, trabalhando por cinco, então, o que a gente ouve ou não a escuta, o cara faz muito por trás, né? Eu estava nessa expectativa aí, porque, quando eu olhei o time no papel, eu falei, poxa, será que o Netuno e o Zai vão aguentar a pressão de ter, ser esses grandes carregadores, tipo assim, não de ser os carregadores, mas de, estar com um time tão bem munido, não comprometer o jogo, e muito pelo contrário, eles estão realmente sendo os grandes carries da partida, tudo bem, que o time todo corrobora pra isso, mas é interessante ver como eles estão mandando muito bem, o meu medo também era se o Netuno, ele só seria aquele cara que joga de Luciano, junto com o Luciano, me aproveitando, abusando muito bem da matchup, mas a gente viu que o jogo de Dinho, ele realmente impressionou também, conseguiu fazer uma fase de rota sólida, e que só comprova como a botlane, também dando mérito pro Zai, que eu também ficava, estava com um pouco o pé atrás, vindo do Academy, que ele não teve boas performances, mas eu vejo que ele está mandando muito bem, e está conseguindo trazer todo esse esforço, esse trabalho pra equipe da Luz Grandes. Pois, já que a gente está falando tão bem assim, da Luz Grandes, a nossa seleção da semana, é a Luz Grandes inteira, pô, ganharam da Kaboom, ganharam da Laude, não tem jeito, dá pra discordar de alguma coisa aqui, meus queridos ex? Pelo amor de Deus, alguém devia estar aqui, no lugar de alguém da Luz? Pra mim, Netuno 100%, pra mim, Ranger 100% também, top, hoje jogou de Gwyn, ontem ele jogou de Ná, Hiriti também, tá complicado. Mid, crava o mid então pra mim, crava o mid pra mim, vai pai. Tá justo, tá justo, ninguém de errado? Acho que tá bem justo, e dos 5 ali, quem tu acha que essa semana foi, pô, o A mais, assim? Aquele 5 ali? É, pô, tem que estar ali, o craque da semana, se não estiver ali, né Dinkas, é meio cruel, né? Deixa eu ver, o jogo de sábado foi qual mesmo, da Luz? Foi, contra Kaboom. Kaboom. Cara, eu acho que vai ficar de novo aí no Netuno, né, provavelmente, eu daria pro meu número no Rangerzão, né mano? Pô, tu sabe muito, não, não, volta aqui, volta aqui, tu sabe muito, tu sabe muito, é ele, é o homem, é aniversário dele hoje, pô. É mesmo? É aniversário do Netubas hoje, não presta então pra ele aí não, merece, merece. Mas tá jogando muito, tá jogando muita bola, Netuno, surpreendendo todo mundo, acho que todo mundo esperava realmente, Lava, Hiriti, Ranger, mas pô, esse está brilhando muito, você já deve ter visto ele um pouquinho no Akarm, ficou muito tempo por lá também, mas ele chegou aqui no CBLOL, acho que, desde o ano passado, ele tava meio numa fúria, meio mais ou menos, mas esse ano agora, ele chegou pra brilhar. Ele me tirou o título, na casa lá, é, porque lá é muito complicado, era um time bom, inclusive aquele lá. É, eu concordo com o Dicas também, acho que deve ser o Netuno, mas o Ranger tem uma semana muito acima também, comparada, acho que em relação ao tipo, o contexto dele, tá sempre falando que, tentando se rachar de novo individualmente, o Ranger, então acho que, ele também merece, acho que ele jogou muito semana, pra mim, o melhor de um disparado aí, do seu lado atualmente. Ô louco, hein? Melhor de um jogo disparado, jogou bem demais. É, o Mocair é roubado, mas né, tem que dar uma velha pro cara também, tem que fazer funcional no tempo. É, tem que apertar W, tacar umas batatinhas, apertar R no momento certo, o campeão joga por si só também, vamos falar um pouco a verdade, que o campeão, muitas vezes, joga por si só, o campeão é muito roubado, e vamos dar uma olhada então, na nossa última rodada do primeiro turno, que vai acontecer no sábado, Fúria contra Los Grandes, a Fúria hoje, deu uma moral, conseguiu ganhar, conseguiu ali, ter uma vitória nessa semana, que tá sofrida, a Fúria ainda precisa se encontrar, Red contra Fluxo, Fluxo saiu também 2x0 nessa semana, Kabum contra Paine, isso aí, promessa de jogão, e NTZ contra Cade, e Liberty e Loud, professor, algum destaque aí, que você quer ver um pouco mais? Eu quero ver como é que a equipe da Red vai lidar com essa Fluxo aí, a gente tá vendo que eles vieram de 2x0 essa semana, tão falando que tão se reencontrando. A gente convenceu esse 2x0? É, é, daquele jeitão, acho que não me convenceu tanto, o jogo de sábado foi realmente um jogo impositor, mas não fugia muito das expectativas nossas. A parte de ganhar da Red. É, mas eu vejo que dá uma expectativa de um bom jogo, porque a gente fala muito de duas grandes bot lanes, aí o Jojo, que tava na equipe da Red, foi trocado pelo Cury, aí, né, trocado não sei o certo, mas a gente finge, só pra dar o drama, né? Show de bola, skit, professor, valeuzão aqui pelo DDN, e agora fica o espaço pra tu, Dinkas também pra esses, Dinkas primeiro aí, de mandar um recado pra torcida, chamar pra semana que vem, termina o primeiro turno, já começa o segundo turno, que dá pra mudar muita coisa, e vocês são bons nisso, hein? Família, tamo aí novamente, novamente, pedindo apoio, pedindo mais uma volta de confiança, a gente fez isso bastante, a gente fez ano passado, e deu certo, até certo ponto, né, também, né, não foi campeão, mas a gente recuperou, então, tamo aí novamente, esse primeiro round não foi o melhor do mundo pra gente, a gente sabe disso, óbvio, a gente já falou isso bastante vezes, mas a gente tá confiante, mano, a gente sente que a gente tá no caminho certo, se a gente conseguir engatar como a gente fez as outras vezes, a gente realmente vai vir essa segunda rodada, muito mais forte. E aí, vocês têm uma pergunta que mandaram pra você, né, hashtag Cibela, quem que tá dando as causas dentro do time de vocês atualmente? É uma coisa mais coordenada entre muitos jogadores, ou fica em especial pra alguém? Eu. É? Acho que early game é assim, é muito eu, conversando com o time, mid game é mais uma conversa, mas, tipo, geralmente, do jogo, controle objetivo, tudo assim, é mais eu, mas mérito a todo mundo do time que, é mais uma conversa, assim. Tá, e agora fica o teu recadinho, e também esse Liberty Loud semana que vem aí, dá pra dar um grau? Porque essa Loud também tá entrando meio mais ou menos nos jogos, hein? Nós conseguimos dar um grau com todo mundo, pô. É? Contra a Red, contra a Luz, mais ou menos, mas assim, rapaziada, tem que abrir os olhos pra gente, a gente tá um pouco, vou dizer, inconstante ainda, mas acredito que a gente tem muito potencial, é um time novo aí, com um coach muito bom, acredito que 90% do nosso time tá funcionando hoje é por causa do Alok e do Hério, então, méritos muito grandes a eles, e acredito que é isso, muito obrigado por todo mundo tá torcendo aí pela gente, também agradecer a torcida da Penha aí, que tá sempre dando aquela moral pra mim, pra Jureira, principalmente, então, semana que vem é... Pô, é duro, tu acabou de ganhar dos caras, agradecer a torcida dos caras, é duro, eles estavam gritando o meu nome do Jureira no meio do jogo, pô, é? Tava, caralho, isso eu não sabia dessa informação não, então tá bom, tá certo, tem que agradecer mesmo, os fãs aí são o motivo de tudo isso que quer acontecer, Skid, professor, recadinho, alguma coisa, uma expectativa da semana que vem, pontual, pra mim, Red Fluxo, Red Fluxo, eu tô animado, não tem jeito, eu tô animado com Liberty Loud, cara, eu quero ver essa Liberty, eu já falei, eu gosto de ver essa Liberty jogar, quero ver cada vez mais, e se a Laude, né, volta pra jogo, finalmente, e eu quero ver as revanches, principalmente as revanches do segundo turno, o que vai acontecer quando o pessoal se reencontrar. É, rapaziada, o confronto aqui, cada coisinha é muito delicada, a gente vai encerrando aqui, ou depois o Nexus, obviamente tem muita coisa pra gente ver ainda, vamos só dar uma ligadinha na nossa classificação, pra ver como tá, pra dar aquela retomada, e esperar o que pode acontecer na semana que vem, tá aí, Los Grandes, de oito jogos, sete vitórias e uma derrota, Red, seis e barra dois, acabou um 5-3 ali, isolada na terceira colocação, e aí vem times empatados dentro do playoff, se acabasse hoje o CBLOL, seria Lauti, Fluxo e Liberty, e ali embaixo, sétima, oitava e nono, INTZ e FuriPen, organizações já tradicionais aqui do nosso CBLOL, e lá embaixo os guerreiros estão passando por momentos difíceis, momentos cruels, mas, cara, pode ser que semana que vem vai mudar algumas coisas, os momentos cruéis aí do time da Cade, pode abrir uma nova porta, pode abrir uma nova esperança pra eles, tem gente que tá chegando aí, que eu tô sabendo, tem muito bafafá rolando aí, já pelo Twitter, rapaziada, a gente encerra aqui, o nosso Depois do Nexus, agradecer a todo mundo que acompanhou essa nossa semana de CBLOL, amanhã tem a Academy, tem na Escuta, uma série de coisas acontecendo durante toda a semana de CBLOL pra vocês, a gente fica por aqui, uma boa noite e até lá, valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.